Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra falar sobre minha alimentação e não sei o que Muitas meninas pediram pra eu atualizar vocês, falar como tá sendo a minha rotina e essas coisas Eu não ia fazer porque eu tô há bastante tempo sem estar sério na minha dieta Então eu falava assim, gente, como que eu vou falar uma coisa pra elas que eu não tô seguindo direito Mas então, hoje aconteceu uma coisa super legal que eu postei até no Instagram Quem não me segue, segue aí, a roupa má com dois A foi com dois E barbosa Que é sobre... que eu comprei... acho que em janeiro, gente, eu não me recordo muito bem Acho que foi em janeiro, é janeiro Eu comprei uma calça na Outlet da John John, eu paguei acho que 40 reais Mas ela não me servia, ela era um modelo que era mais grudado no corpo Então ela ficava muito grudada na minha coxa, muito grudada na minha bunda E na minha barriga ela fechava, mas só quando a barriga ficava sem, então ela ficava assim Aí eu lembro que quando eu tava na providora, eu mostrei pra minha mãe e minha mãe falou assim Filha, você vai emagrecer? Eu falei, mãe, vou E ela, então compra, porque eu paguei só 40 reais numa calça da John John Enfim, voltando Aí, beleza Aí tudo bem Primeiro eu vou contar a minha história Gente, meu cabelo tá muito bom Preciso até fazer um vídeo pra vocês Que eu estou muito contente com ele Isso é raro, mas enfim, voltando E assim, eu vou contar a minha história pra vocês Eu sempre fui uma pessoa muito magra Tipo, muito magra Vocês podem ver nos meus vídeos anteriores Gente, os meus vídeos anteriores, os meus vídeos agora É até chocante de tão magro O meu braço, eu acho que era isso daqui Era muito fininho, era muito magrinho Eu nunca cheguei a pesar 50 quilos Até os meus 17 anos eu não pesava 50 quilos Fui inteira a faculdade Dizendo, ai eu peguei, comecei Aí a gente come um pouco Quando a gente entra pra faculdade, gente Às vezes dá pra gente fazer comida Toda quinta-feira a gente morava Eu, com as meninas que eu morava A gente morava perto do Rabibs Toda quinta-feira a gente pedia ensina A gente comia muito macarrão Então a gente comia muito errado Muita besteira, Rabibs Muito brigadeiro, chocolate Era muita besteira Isso foi um dos agravantes pra eu ter engordado Eu também tive uma alergia Que até hoje eu não sei O que que é E eu tive que tomar muito remédio De... Sempre esqueço, como fala Corte, alguma coisa Que ajuda a reter líquido e engordar E eu sou uma pessoa que retenho muito líquido Até porque quando eu emagreço Eu não é a gordura que eu perco Eu perco líquido Então assim, eu sempre me desanimbo Porque eu sempre perco líquido E não eu emagreço Mas enfim Aí eu fui engordar E gente, eu era uma pessoa assim Eu sempre tive peito Mas eu nunca tive coxa grande Inclusive minha coxinha era assim Minha mundinha era super pequena E como eu fui engordando Eu fui dando uma encorpadinha Sabe? Então eu fui ficando feliz com o meu corpo Mas as pessoas Elas... Gente, era muito chocante realmente De como eu era E como eu fiquei E as pessoas... E também, gente Eu tinha 17 anos Agora eu tenho 19 Tudo bem 3 anos, vai Só que Com principalmente mulher O corpo vai mudando Então eu fui dando uma encorpadinha a mais Fui engordando Então assim As pessoas Tanto família Sem família Amigos E outras pessoas Que tipo Nem eram meus amigos Nada E até vocês Minhas lindas leitoras Falavam Nossa, mas como você engordou E assim No começo Eu não ligava muito Porque eu tava me sentindo bem Com o meu corpo Mas De tantas pessoas falarem Eu fui percebendo Gente, eu engordei mesmo Olha o tamanho do meu rosto Olha essa minha barriga Não tinha essa barriga aqui antes E eu comecei a ficar no mal Fui ficando mal Fui ficando mal E eu falei assim Gente, o que eu faço? Eu preciso emagrecer Eu preciso emagrecer E muita gente falando assim Gente, vocês sabem Nunca Nenhuma mulher do mundo Quer ver que engordou, né? Então foi ficando muito mal Gente, eu chorava muito Assim Às vezes eu comia até demais Então assim Foi ficando muito mal mesmo Aí no meu segundo ano De faculdade Eu falei Vou emagrecer E comecei a fazer Umas coisas meio loucas Eu cortei bastante coisa Na minha alimentação Mas eu nunca seguia direito Sabe? Eu chegava a emagrecer Só que engordava tudo de novo Então eu falei assim Mano, isso não é certo E vários outros problemas Fui agravando E eu tive anemia Já contei pra vocês aqui Que eu tive anemia Foi bem difícil Porque anemia é uma doença Muito foda Vou dizer assim Desculpa a palavra Você tem que se alimentar direito Você tem que E a anemia não te dá ânimo pra nada Gente, eu chegava Olha, até um pouco Mas é um pouco difícil Eu chegava a não ter vontade De levantar da cama É... Eu não tinha vontade De fazer nada, gente Eu não tinha Eu fiquei um mês Um mês inteiro Sem sair de casa Sem ir pra festa Sem nada Sem sair de casa Sem viver Sabe? Assim, foi um ano bem Bem foda pra mim Ano passado Mas eu resolvi Falei assim Gente, eu quero emagrecer E tipo, ir na anemia Eu emagreci de novo Mas eu engordei tudo de novo Falei, gente Não adianta ficar nesse Efeito sanfona Sabe? Engorda, emagrece Engorda, emagrece Vou... Eu sempre fiquei meio Reciada de pagar Nutricionista Mas eu via que fazia Muita diferença Nas pessoas Então eu falei Gente, não Vou atrás De uma nutricionista Fui atrás de uma nutricionista Que ela é um amor Daquilo de Boituba Aí vocês sabem, né? E tal Aí eu comecei a seguir A dieta dela Eu segui Assim, um mês Certinho Sem errar nada Assim, gente É um cardápio Que assim Não é uma dieta Porque é um negócio Um estilo de vida Vamos dizer assim Então esse cardápio Você tem que seguir Assim, então assim Segui ele Era bem tranquilo Mas às vezes Dava aquela vontade De cobrir alguma coisa errada E às vezes não me permitia Às vezes não Na verdade esse mês Que eu fiquei bem séria Eu não me permitia Era super chata Só que daí O que aconteceu Eu fui viajar Pra praia E daí Lá eu me desandei muito Aí eu voltei pra Aí tipo Eu saí da praia Desandada já Eu engordei um pouquinho Do que eu emagreci Assim, não engordei muito Mas engordei um pouquinho Do que eu emagreci E durante Esse mês ainda Porque ó Eu entrei na faculdade Se não me engano Foi dia 23 de fevereiro Daqui a pouco Eu vou fazer dia 23 de março Então nesse mês Eu não segui direito A minha dieta Mas deu uma Assim, eu seguia Mas não seguia Porque às vezes eu comia besteira Que não sei o que Mas às vezes Eu sempre ia na academia Tentava comer Comer muita fruta Eu tirei bastante coisa Do meu cardápio Torrada Pão Cream cheese Essas coisas Sempre tentava optar Por coisas sem glúten Até porque gente No meu cardápio A maioria das coisas Que eu posso comer É fruta E às vezes eu precisava Sabe Mudar um pouco disso E às vezes eu pegava Aqueles biscoitos de polvilhos Que não tem glúten Aquelas maças secas Sabe Que vem em um pacotinho Que também não tem glúten Então tipo Eu fui variando Sabe Eu ainda Não cheguei no meu peso ideal E na verdade Se eu falar pra vocês Eu não sei quanto eu perdi Mas eu notei Muita diferença No meu corpo Assim Desde quando eu emagreci Naquele mês Que eu tava seguindo Super certinha Eu senti muita diferença Assim Que eu tinha uma barriga Que ficava mais saltadinha E já diminuiu Eu senti muita diferença Até vocês Muitos de vocês Comentavam no Instagram Eu ficava muito animada De vontade de continuar Aí eu engordei um pouquinho Mas hoje Eu Quando eu servi Eu assim Eu tava meio Desleixada com a minha alimentação Mas quando eu servi Naquela calça Eu fiquei Gente Olha assim Tudo bem Que eu Fiquei Assim Nesse tempo de um mês Eu não consegui Certinho mais Eu tentei de seguir Mas não certinho E eu fiquei chocada Como eu consegui Sabe Eu ainda não cheguei No meu peso ideal Eu aprendi a emagrecer Ainda mais uns 3kg Assim visualmente Eu não sei Porque eu nem pesei Eu nem adoro pesar Porque Às vezes a balança Te dá um peso E você se vê no espelho De outro jeito Porque acho que Às vezes você ganha massa E na balança É difícil você ver O que é massa O que é gordura Então eu sempre Eu sempre falo E também tento fazer isso Que o meu melhor Melhor parâmetro Pra ver se emagrecer Não é o espelho Porque você tem uma noção Que você tinha uma celulite a mais Uma gordurinha a mais ali E quando diminuiu Então assim Gente Eu tô muito feliz Não cheguei no meu peso ideal Eu quero perder a minha barriguinha Eu tô um pouco sem dinheiro Esse ano Então eu não consegui Eu fazia antes massagem corporal Então o que era muito bom Porque é muito bom mesmo Pra quem quer emagrecer Eu tô sem dinheiro pra fazer Porque ela não é muito barata Até se alguém aí Que faz massagem Quiser fazer a partilha comigo Estou super disposta A aceitar Tô brincando Tô brincando Mas sabe Tipo Esse vídeo mesmo É pra encorajar vocês A tentar nessa luta Porque eu tô muito feliz Que eu come nessa Que eu serve nessa calça E eu vou continuar Agora que me deu mais ânimo De Sabe Continuar Hoje eu pensei Acho que eu vou comer um lanche Não Vou comer certinho Tô super feliz E vou continuar Seguindo a minha dieta Eu sei que às vezes Eu não consigo Manter Mas uma coisa Que eu tinha cortado Eu fiquei um mês Sem beber refrigerante E sem beber bebida alcoólica Agora Eu tinha voltado Mas eu percebi Que o refrigerante Não me fez muita falta Eu vou até dar Uma dica pra vocês Uma dica não Vou lançar um desafio pra vocês De ficar um mês Sem refrigerante Gente Eu era aquela pessoa Que bebe refrigerante Todos os dias Aí eu fiquei um mês Sem beber refrigerante E agora eu não consigo Mais beber uma lata inteira Porque não sei Me dá um negócio Assim Sempre que eu vou comer fora Tipo besteira Eu sempre pego água Porque eu me sinto mais leve Sabe Eu não me sinto tão pesada E assim Às vezes dá vontade De tomar um pouco de refrigerante Aí às vezes eu dou uns golinhos Ou até assim No McDonald's Às vezes eu pego refrigerante mesmo Porque McDonald's com água É meio difícil Mas eu sempre tô Evitando tomar refrigerante Agora eu fiz outra promessa De ficar dois meses Sem tomar refrigerante E eu já estou há uma semana Ainda não sinto falta Às vezes dá vontade Mas eu falo não Segui minha promessa E de bebida alcoólica Gente Eu diminui muito Do que eu bebia antes Eu sempre evito Beber tanto E assim Eu não vou parar de beber Assim Que é uma coisa que eu gosto Assim Mas eu diminui demais Vou continuar diminuindo Até parar Então é isso meninas Esse vídeo é mais pra encorajar vocês Eu vou sempre estar fazendo esses vídeos Se eu tiver mais alguma coisa pra falar Então deixa aqui nos comentários Se você também tá na saluta comigo E se vocês vão fazer esse desafio De ficar um mês sem refrigerante Então é isso meninas Um beijo E até o próximo